Lá naquelas terras, onde o vento bate e volta, morava um cavalo que não tirava o relógio da pata por nada. O tal cavalo só saltava e só galopava com hora marcada. Não adiantava pedir nem implorar. O danado do cavalo era empacado de dar dó. Um dia, o relógio dele enguiçou e ele ficou por horas e horas no mesmo lugar. Já estava cansado de ficar parado, quando, de repente, sentiu alguma coisa crescendo em seu dorso. Para sua surpresa, eram asas enormes que o fizeram voar para um tempo em que não existiam relógios, mas sim duendes e fadas. Era uma vez, com o cavalo ao lado, sem hora para nada, avoado por transformação. Legenda Adriana Zanotto